Bom dia a todos, filmando aqui um pé de jaca, olha que coisa linda Esse pé de jaca aqui é numa praça, olha o tamanho Aqui é um pé de manga coquinha, saiu o pé de jaca de novo Olha lá a jaca, bem no tronco Bastante pé de fruta É um pé de acerola Manga coquinha Tá vendo, ventou muito domingo aqui, caiu muita manga no chão Isso aqui é uma praça em Ribeirão Preto Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, faça uma divulgação aí Deixe seu like, faça seu comentário Tá bom? Quero agradecer aí a sua visita Nesse canal Deus te abençoe Estamos aqui numa praça pública Isso aqui é um pé, tá florindo A gente conhece mais como João Bolão Tá florindo Quer dizer, já tá com um João Bolão tudo petitinho Tá vendo? Aquele João Bolão A gente conhece por aquela frutinha roxa Quando tiver os frutos Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ali é um pé de caju Só que dá flor, mas caju mesmo Que é bom Não dá caju nenhum Não sei porquê É um pé de caju aqui Carambeiro Às vezes falta adubação ou falta alguma coisa, né? Bom dia a todos Muito obrigado Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Vocês É um pé de caju 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 A CIDADE NO BRASIL